E aí galera, como é que tá hein, aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jogos, vou fazer um vídeo hoje que eu já tô devendo pra galera, já tem um tempinho tá, como passar o Xiaomi 12T Pro pra HyperOS, nós vamos fazer tudo, desde o download da ROM, certificação, tradução, consertar o bug da câmera, porque vocês sabem que o Redmi K50 Ultra, que é o 12T Pro na MIUI China, ele tem apenas 64 megapixels, acho que é 108 megapixels de câmera, e no caso da Global, ele tem 200 megapixels de câmera, então tem um bugzinho aí, dá pra consertar também. Então antes de mais nada, dê esse aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e vamos lá, porque nós vamos fazer tudo, tá? Nós vamos desde download da ROM, até o finalmente, quando você pode simplesmente pegar e usar o aparelho, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos fazer, é o download da ROM. Como é que você vai fazer o download da ROM, Ciro? Você vai baixar este app aqui, ó, que eu vou deixar aí na descrição, tá? Que é o MIUI Downloader e HyperOS. Então eu vou deixar esse app aqui, o que você vai fazer? Você vai vir até aqui embaixo, ó, e você vai ver que já vai reconhecer o seu aparelho, e aqui embaixo, aqui, você vai rolar, e você vai pegar aqui, ó, MIUI Weekly Beta, tá vendo? Vai clicar aqui, e vai pegar a última versão disponível, tá? Ó, a última versão disponível que tem aqui, é a 1.023.12.18. Essa versão já tá ultrapassada, eu vou deixar na descrição a versão mais recente, tá? Mas aqui é só pra te ensinar como é que você vai fazer o download, certo? Clicando em Download, ele vai te direcionar pra página, tá? Aqui não vai, não vai dar certo aqui, porque eu já fiz até o download da ROM, tá? Então, é isso. Mas eu vou deixar a versão mais recente do 12T Pro aí na descrição, fechou? Beleza, fez o download da ROM, você vai pegar aqui, ó, o seu Magisk, tá? No caso aqui, eu, esteja, tenha na sua cabeça, que depois da instalação, você vai ter que instalar o TWRP de novo. Então, já tenha o notebook, meu notebook tá aqui do lado, aqui, ó. Já tenha o notebook em mãos, porque você vai precisar instalar o TWRP depois da instalação, fechou? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, o TWRP, no Magisk, e vou reiniciar para o recovery, tá? Ciro, dá pra instalar a DevChina usando o Fastboot Mi Flash? Não dá, não dá, porque a DevChina, ela só é disponibilizada na versão Recover. Ela não é disponibilizada na versão Fastboot, apenas versão Recover, beleza? Então, aqui, ó, já entrei aqui no TWRP, tá? Ele vai pedir minha senha, porque esse TWRP é descriptografado. Eu vou só colocar minha senha aqui. Beleza, coloquei minha senha, descriptografou o TWRP, eu vou vir em Install, vou rolar até embaixo, e vou pegar o arquivo da RUM, tá? Que a minha aqui, no caso, é 1.024226. Gente, a DevChina do 12T Pro, ela tem todas as liberdades, todos os recursos de um top de linha, tá? Então, eu vou falar isso. E agora, é só fazer a instalação. A instalação é demorada, então eu vou aguardar a instalação, tá? E já, já eu volto. Beleza, jovens, terminou aqui. E agora, deixa eu explicar pra vocês. Agora, você vai fazer o que eu mostrar aqui. Não faça diferente, tá? Vai clicar no botão do meio. Vai reiniciar para recuperação, tá? Jovens, ah, Ciro, mas eu vi que dá pra poder passar o TWRP depois. Xiaomi 12T Pro, não dá. Poco F3, Poco X5 Pro também, não. Se quiser a instalação no X5 Pro, coloca nos comentários aí. X5 Pro não tem DevChina, mas tem versão China, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Um toque pra baixo, botão de ligar e desligar. Um toque pra baixo, botão de ligar e desligar. Mais um toque pra baixo, confirmar. Vai formatar o dispositivo. Formatou o dispositivo, botão de ligar e desligar. Botão de ligar e desligar de novo e vamos reiniciar o aparelho, tá? Reboot System. Tá, beleza. Agora é só esperar o sistema iniciar. Beleza, jovem. Iniciou aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui pra logar no Wi-Fi, porque a minha... Pronto, jovens. Wi-Fi conectado. Agora eu vou simplesmente voltar e vou logar com a minha conta Mi, tá? Aí é mais uma vez. Eu vou dar um pausa aqui. Beleza, jovens. Eu já coloquei ali o pin, né? Do meu chip. E agora vamos lá pra poder fazer as configurações. Escolhe inglês. Pra frente. Pra frente. A configuração da DevChina é bem rápida, tá? Porque não tem serviços do Google. Inicialmente não, mas espera aí. Então vamos lá. Ó. Desmarca tudo isso aqui. Pode desmarcar tudo, tá? Sem medo de ser feliz. Pode desmarcar. Vamos lá. Aqui usar o dispositivo novo, tá? Vamos marcar pra frente aqui também. Aqui backups, vamos passar pra frente. Aqui você pode colocar a sua digital ou não. Então, eu recomendo fazer o quê? Eu recomendo colocar a sua digital depois. Porque nós vamos ter que reiniciar o dispositivo várias vezes. Tá? Então coloca a sua digital depois. Beleza? Então eu vou pular. Uma coisa que eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Certo? Então vamos pular aqui também. Aqui vamos escolher. Eu vou escolher o gestos, que é o que eu gosto. Ok. E só dou um toque pra cima. E aí ele vai entrar na tela inicial. Beleza. Já tá instalado. Beleza, jovens. Tela inicial configurada. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai vir aqui no Git Apps. Tá? Aceita os termos. Espera ele dar uma carregada aqui. Ele dá uma carregada aqui. A Play Store, às vezes, ela já aparece aqui de início. Então eu vou pular. Eu vou entrar em Home Page. Ela já aparece aqui de início. Tá vendo? Se ela não aparecer, você só vai buscar por Google Play. Tá? Aqui no meu caso, ela apareceu aqui no início. Então eu vou clicar em apenas Update. Ó. E ela vai instalar. Instalar não. Ela vai habilitar os serviços do Google. Simples assim. Ativando a Play Store, você automaticamente vai ativar o Play Services também. Tá? Agora uma dica de ouro. Você pode ver que a gente ainda não colocou TWRP, não colocou root, não colocou nada. Então uma dica de ouro, tá? Se você tem conta no Nubank, presta atenção nisso aqui. Tá? Eu aconselho baixar o app, fazer as configurações dele, depois passar o root. Porque o reconhecimento facial do Nubank não funciona com root. Independente se você certificar, fizer o que for. O reconhecimento facial do Nubank não funciona com root. Nem do Nubank e nem do PagSeguro. Então eu recomendo fazer depois. Beleza? Certinho? Então tá. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha conta da Play Store aqui. Então, só um minuto. Beleza, jovens? Conta configurada já. Agora você pode baixar os apps aí que você tá precisando, tá? Então, eu já vou baixar aqui alguns. Que eu estou utilizando. Que precisam de configuração antes, tá? Antes de fazer o root. Beleza? Então eu já vou baixar aqui. Já vou configurar eles antes de fazer o root, tá? Então esses aplicativos que eu preciso fazer reconhecimento facial. Configure eles antes do root, ok? O que eu falei da câmera, jovens, é isso aqui, ó. Quando você ativa a câmera, ó. Quer ver que ele vai entrar na câmera frontal. Tá vendo que ele entra na câmera frontal? E quando você vai pra câmera traseira. Ó, ele não vai, tá vendo? Por que isso? Por causa do bug. Então eu vou deixar os aplicativos baixarem aqui. E já vou ajustar a câmera aqui pra mostrar a instalação do TWRP, tá? E também do outro zip que eu vou deixar na descrição. Que é extremamente importante, tá? Esse zip, outro zip que eu vou deixar na descrição. Com o nome de 12T Pro. É o zip mais importante que você vai precisar aqui nessa bagaça inteira, tá? Então, eu vou dar um pausa, porque eu vou configurar os aplicativos aqui. E já vou, já volto pra gente fazer a instalação do TWRP, beleza? Bom, jovens. Já tá aqui meu aparato mais ou menos organizado aqui. O fato de organizado não tá nada. Porque eu tive que fazer isso aqui no estouro. Mas eu acho que vai dar certo aqui, tá? Eu já passei aqui o zip 12T Pro pra memória interna do aparelho. Gente, esse zip é extremamente importante. Deixa eu te mostrar o que vocês vão fazer com ele, tá? Você vai abrir aqui o seu gerenciador de arquivos. Certo? Tá aqui o zip. Eu vou clicar nele. E vou extrair ele aqui, ó. Pá! Tá? Extrair. O que que tem dentro desse zip? Desse zip tem uma pasta. E dentro dessa pasta, tudo que a gente vai usar, ok? Inclusive, eu tô deixando aqui uma Gcam também, tá? Então tem tudo aqui, cara. Tem os módulos, tem tradução, tem o instalador de pacotes, que é aquele instalador que eu gosto de usar. Pra quem quiser tá utilizando. Os dispositivos de certificação, Magisk. Tá tudo aqui dentro, tá? Inclusive, tá o Magisk em zip e o Magisk aplicativo. Eu vou explicar pra vocês por quê, tá? Agora eu vou desligar. Quando você clicar pra desligar, aí vai aparecer isso aqui. É só clicar no xzinho, tá? Então eu vou apertar aqui pra desligar. Vou reiniciar segurando o botão de volume pra baixo. Despluga ele, porque ele costuma dar um pau e não iniciar, tá? Ele inicia... Não iniciar no fast boot, né? Ele inicia no sistema, tá? Então, ó... Eu vou... Entrou no fast boot. Vou plugar o cabo aqui, ó. E uma coisa muito importante. O PC, jovens, tem que ter os drivers da Xiaomi, tá? Não tem como fazer diferente. Beleza? No PC, jovens, eu vou tentar aproximar aqui pra mostrar pra vocês, ó. No PC, você vai pegar essa pastinha aqui, ó. Que eu vou deixar na descrição. Essa pastinha aqui, ó. Eu vou deixar zipada na descrição também. Aqui é o TWRP, tá? E esse TWRP aqui, ó. Ele não encripta a memória interna. Então, você vai dar dois cliques aqui e ela vai abrir, certo? Ela vai abrir. E você vai dar... Vai abrir essa pasta aqui, ó. Aqui, tá? Dá dois cliques aqui. E aqui, ó. Você vai nesse arquivo e vai dar dois cliques. Beleza. Ó. Ele tá instalando, tá certo? Aqui tá no Windows 7. Esse computador tá no Windows 7. Mas eu acho que vai dar pra... Pra gente tá dando uma olhada assim mesmo. Clicou, abriu aqui. Você vai dar um Enter. Beleza. Dá Enter de novo. Pum. Agora, o TWRP já tá instalado. Agora é só no dispositivo. Bom, jovens. Aqui no aparelho agora, nós vamos iniciar com o TWRP. Botão de ligar e desligar. Volume pra cima. Segura os dois. Demora mesmo, tá? Não preocupa, não. Desligou. Solta o de ligar e desligar. Segura só o volume pra cima. Beleza. Entrou no TWRP. Ali eu coloquei senha, tá? Porque eu tive que colocar a senha pra configurar o aplicativo de banco. Então, eu vou digitar minha senha ali. Beleza. Já digitei minha senha. Tudo pronto. Agora eu vou vir em Install, tá? E vou pegar a pasta 12T Pro. Vou abrir ela aqui. E vou pegar aqui o Magisk. Olha aqui, ó. O que eu falei. O Magisk que reconhece esse TWRP é só o Zip. Por isso que eu deixei os dois na descrição, tá? Então eu vou clicar no Magisk. E vou passar o Magisk. Ô, Silvio. Não tem que fazer um Flash Corridor de TWRP. Instalar o TWRP de novo. Não. Se você passar o TWRP de novo. Pra fixar o TWRP. O celular dá loop infinito. Ele fica só entrando no TWRP. Então, você tem que passar o Magisk. Porque aí ele vai alterar o boot. E o TWRP vai fixar. É o que eu digo, jovens. Cada aparelho é de um jeito diferente. Não adianta eu falar pra vocês assim. Não, eu vou instalar o TWRP no 12T Pro. E vai ser tudo igual. Não, 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 não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, beleza. Instalei aqui. Eu vou dar um Wipe Caches. Beleza. E um Reboot System. Pronto. Beleza, jovens. Agora, nós vamos ir aqui, ó. Tá vendo que o Magiskzinho já tá aqui? Nós vamos no gerenciador de arquivos de novo, tá? E vamos instalar o app do Magisk. Então, eu vou clicar aqui no Magisk. E vou instalar o app do Magisk. Ô, Ciro, não dá pra instalar direto por lá, não? Dá, dá, mas vamos instalar aqui. Que já fica pronto, tá? Você vai vir aqui, simplesmente em install. Aqui vai pedir o download, o... A sua senha da conta Mi, tá? Mas você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou cancelar aqui. Vou instalar. Vou vir até na engrenagem, tá? Vou colocar aqui, ó. Se curte, autenticata. E vou colocar aqui, ó. Verificação de fingerprint, tá? Vou voltar. Vou voltar. Instalação. E olha só. Pediu minha digital. Show de bola, né? É. Beleza. Aqui tá pedindo pra você ligar, ativar o Play Protect, mas não vou fazer isso não. Beleza. Vou abrir o Magisk. Ele vai pedir configurações adicionais. Marca aqui, ó. Ok. Instalação direta recomendada. Let's go. Beleza. Root realizado. Agora eu vou reiniciar o aparelho mais uma vez. Beleza, Joao. Agora nós vamos instalar todos os módulos que nós precisamos, tá? Então vamos lá fazer a feira agora, tá? Eu vou instalar todos os módulos que eu coloquei, mas você instala. Eu vou te falar os principais. Os principais é o que eu vou instalar primeiro, tá? Então eu vou vir aqui em módulos. Primeiramente, Joao. Deixa eu voltar lá. Você vai vir aqui. Pode clicar aqui em Hide pra esconder essa tela. Vai vir na engrenagem. Vai rolar até aqui embaixo. Vai ativar os iGISC. E já vai adivar a opção de baixo, tá? Ativou essas duas opções. Volta. E agora vamos instalar os módulos, tá? Então eu vou vir aqui em módulos. Vou vir aqui na pastinha. Gerenciador de arquivos. Vou ter a pasta 12T Pro. E vou instalar. O primeiro que eu vou instalar, muito importante, é este aqui. Que é o módulo que vai corrigir a câmera. Ô Ciro, mas você falou pra configurar o reconhecimento facial de alguns aplicativos antes de fazer root. Como é que eu vou fazer isso se o módulo da câmera não tá ativado? Joao, da câmera frontal funciona, tá? Só a traseira que não. Então vamos tá aqui. Beleza. Não reinicia ainda. Vamos voltar. Vamos instalar o próximo módulo. Principal, né? Importante. Vamos vir aqui. Vem aqui. Vamos instalar aqui o L Exposed. Ok. Beleza. Essa aqui é a versão mais recente. Mas eu sempre recomendo tá dando uma olhada pra ver se tem update, tá? Vamos instalar mais um módulo. Terceiro módulo importante. Neste caso aqui. Que é o tradutor. Ok. Vamos instalar aqui também. Se não é módulo de mais de uma vez. Esquenta a cabeça não. Módulo do nosso amigo Lucas Blindado. Cara gênio. Mudar. Vamos instalar o próximo módulo importante. Que é qual? Ah! É o módulo da certificação. Então vamos instalar ele aqui. Que é o Play Integrity Fix. Vamos clicar nele aqui. E vamos instalar. Esses módulos são os importantes. Esses você tem que instalar. Tá? Agora eu já vou instalar alguns que é do meu uso. Tá? Que eu gosto de usar. Que eu também já vou deixar na descrição. Que é o instalador aqui, tá? É o que eu gosto de usar. Então eu já vou instalar aqui o instalador também. Que eu já fiz até vídeo dele. Muita gente me pergunta que instalador é esse. Certo? Beleza. Agora eu posso vir cá e rebutar. Beleza, jovens. Tudo pronto. Agora vamos lá. Vamos ir aqui nas configurações. Vamos rolar até adicionar os settings. Linguagem e input. Vamos mudar aqui. E vou pegar aqui o português do Brasil. E o sistema está aí. 100% traduzido. É maravilha, hein? Bom. Vamos lá. Agora já vai a parte mais importante. Onde a gente vai certificar o aparelho, tá? E a fase final. Depois de fazer isso aqui. O resto das configurações são 100% da sua conta. Tá? Beleza. Está vendo aqui? O LSposet deixou uma notificação. Vamos vir aqui no... Está vendo que ele dá erro de Google Play? Vamos vir aqui. E vamos baixar o L... Beleza. Vamos baixar o LSposet, tá? É esse aplicativo aqui. Você vai clicar nele. E vamos instalar esse aplicativo. Sir, para que instalar esse aplicativo? Para gerenciamento do LSposet, tá? Então vou clicar nele aqui. Ok. Vou vir aqui nas configurações. Vou rolar até notificação de estado. E vou desativar, tá? Desativando a notificação soma daqui. Beleza? Vamos vir aqui no Magisk. E vamos nos... Na engrenagem. Ocultar app do Magisk. Ok. Aí deixa. Pode deixar settings mesmo. Você pode deixar o nome que você quiser. Vamos permitir. Vamos entrar aqui no settings, tá? Ele vai pedir permissão. Permitir. Atalho na tela inicial. Cancela. Tá? Vamos ocultar aqui. Beleza. Ó. Sumiu. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora. Agora eu vou chegar até o celular mais perto. Vou vir até as configurações. Vou vir até configurar lista de negação. Tá? E vou marcar os aplicativos que eu quero esconder. Eu vou marcar esses aqui. Porque esses aqui já estão aqui na cara do Gol. E eu já vou resolver o BO deles aqui também já de uma vez. Pá. Pá. E pá. Tá? Beleza. Agora eu vou vir aqui nos três pontinhos. Mostrar sistema. Pesquisar por Play. Play. Tá? Vai achar aqui Play Store e Google Services. Vou marcar Play Store. Marca tudo. Play Services. Marca tudo. Beleza. Agora eu vou vir nas configurações. Eu vou rolar até Apps. Eu vou rolar aqui até Apps. Tá? Aqui mesmo. Você vai clicar aqui em mostrar todos os apps. Vai buscar pela Play. Play. Tá? Buscou pela Play. Você vai vir na Play Store. Vai limpar o cache. Limpar os dados. Voltar. Play Services. Limpar o cache. Limpar os dados. Limpar todos os dados. Excluir. Beleza. Voltou. O que você vai fazer? Vai voltar na pastinha lá. E vai instalar este aplicativo aqui ó. Clean GSM. Tá? Vem cá. Instala ele. Instalou. Abre. Ele vai te pedir permissão. Permite. 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 Vamos em aqui. Espera ele fazer todas as permissões. Beleza. Clica aqui. Reiniciar o aparelho. Beleza campeão. Quando você abrir aqui seus apps ó. Que não abrem. Normalmente. Tá? Por causa de. Aí ó. Tá aí. Certo? Seus apps que normalmente não abrem. Né? Com. O sistema ruteado. Tá aí todos os apps abrindo. Sua Play Store certificada. Tá? A Play Store. Ela ainda pode acontecer dela fazer isso aqui ó. Mas ela está certificada. Tá? Ela pode ir sem medo de ser feliz. Que tá tudo funcionando. Belezinha. Certo? E aí você pode usar até seus apps de banco aí. Normalmente. Ô Ciro. E o NFC. Dá pra usar? Dá pra usar jovens. Você tem que instalar a carteira do Google. Obviamente. Depois vir aqui nas configurações. Tá? Vira até. Opções de conectividade. Você rola até NFC aqui ó. E vem aqui ó. Restaurar funcionalidades do NFC. Eu recomendo fazer isso aqui. Depois de você configurar o carteiro do Google. Tá? E é isso jovens. Agora. É só você configurar do seu jeito. Movimentar do seu jeito. E fazer tudo funcionar do seu jeito. Tá? Aqui ó. Ela sempre aparece essa notificação. Você só clica aqui em cima. Coloca aceitar. E pode sair. Que aí ó. Ela vai sumir dali. Aqui é a sua conta. Você clicou aqui ó. Ele vai puxar os dados da sua conta. E a sua conta fica lá em cima. Bonitona. Tudo filezinho. Do jeito que tem que ser. Beleza? Bom jovens. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo deu um trabalho jovens. Valoriza aí. Quer contribuir para o canal? O Pix do canal está aí no primeiro comentário fixado. Tá? Se você acha. Gosta do meu trabalho. Quer ver esse trabalho para frente. Se quiser. Contribuir com o canal. O Pix do canal está aí na descrição. Também. O link da GVG Mall. Para quem quiser. Está lá comprando chaves de Windows 10. Windows 11. Office. Cartões pré-pagos. Da Steam. Da. Da Google Play. Da Word. Está tudo aí na descrição. Também. Beleza? Bom jovens. Então é isso. Quem gostou. Dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau.